Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, mais um estudo aí para o day trade no mini índice e no mini dólar que eu estou fazendo aí todos os dias aí para nossos traders aqui do EAD, maior EAD do mercado financeiro do Brasil galera que entra aí, começa já a trabalhar legal o mercado, ficar consistente, ganhar seu dinheiro todo dia bolsa de valores é um negócio gostoso, tem que ser prazeroso para você quem fica na frente da tela aí tentando adivinhar mercado aí é fadada, tá no loss todos os dias o mercado tem que ser visto de uma forma mais profissional e de uma forma que a pessoa física siga as regras que uma pessoa física tem que andar o grande player do mercado ele opera do jeito dele, a gente óbvio vai trabalhando nos pontos deles observando o gráfico aqui da forma mais tranquila possível trabalhando porcentagem, trabalhando pontos de confirmação e sempre buscando o ponto onde o grande player está com intenções o mercado sempre mostra para a gente a regra ali que ele está trabalhando, o que ele está fazendo e hoje mais do que nunca deixou claro para a gente aí a nossa consolidação a gente conseguiu trabalhar muito legal dois pontos aí, três pontos fenômeno nesse mercado hoje que foi o seguinte, aqui a gente já começou vendendo no mercado aqui onde a gente botou uma parcial ou podia já zerar a posição e aí a gente aguardou o mercado trabalhar, a gente sabia que ele poderia vir nessa região dava até para tentar uma comprinha, a gente espera ele testar o stop, o mercado não confirmou quem entra na operação tem um stop muito reduzido aqui e uma venda novamente aqui com o primeiro alvo e depois novamente a gente tem uma venda de segundo alvo aqui e aí você enquanto está na tendência, segue com ele, a gente tem o terceiro ponto para trabalhar o preço aqui então a gente conseguiria pegar aqui tranquilamente um trade facílimo hoje daria 180 pontos e depois a gente pegaria aqui em média mais 700 pontos dava mais ou menos 700 pontos e a gente aguardaria o gatilho muito fácil de operar, em cima desse ponto aqui ontem eu tinha deixado essas caixinhas exatamente aqui exatamente aqui, ele deu a reversão para vocês, deu a confirmação primeiro, segundo alvo, top demais, trades maravilhosos e novamente testou nosso ponto de venda, onde a gente vendeu na mesma região e pegou alvos completos em cima do nosso ponto de gatilho tocou, já fizemos a compra parcial, primeiro alvo, entrada, segundo alvo e ainda a gente fez aquilo para terminar aqui pegou mais o ponto que eu falo que é o ponto da agressão de mercado que ele está acabando ali o movimento, que ele vai puxar e a gente ainda pega mais um pouco então foi bem legal aqui e depois disso, era o pullback em cima dessa região se ele segurasse aqui e rompesse esse fundo a gente teria confirmação para ele vir buscar alvos deu 982 pontos, esse alvo nos 102,276 quem estava no IAD aí, está de testemunha, comenta aí se quiser pegamos esse ponto aqui, ou você pegaria aqui um parcial e deixaria vir no ponto aqui se ele, por um acaso, voltasse a romper essa região aqui aí sim a gente voltaria a pensar talvez em compra caso contrário, era só venda mesmo aí tranquilamente a gente fez essas operações ah, hoje por ser um dia relativamente fácil e relativamente a gente já ter marcado aqui os pontos de suporte e resistência bem aqui nessa região, cravado para a gente então a gente trabalhou aqui bem certinho nos pontos e aí consequentemente a gente deixou acabou fazendo um resultado aí a gente usa 3 mil por dia acabou que triplicou o resultado e ainda sobrou um pouquinho a mais o resultado aqui acaba ficando 3 vezes o valor aí 3 mil por dia que eu estou seguindo a risca certinho mas aí não tem jeito, eu estava operando do celular estou em viagem, estou no Chile aí aqui foi o dinheirinho que a gente fez a mais aí na nossa conta aí na nossa continha está operando do celular que é possível dentro das nossas estratégias estratégias do Rota da Consistência que está aberto por um pouco tempo aí daqui a pouco eu já fecho as inscrições quem quiser aprender fazer todos esses pontos vai aprender a entrar nos pontos certinho tudo certinho aqui estopar a ação da execução perfeita aqui para você executar ter o stop não fazer preço médio entra no Rota da Consistência deixei disponível um a mais quem quiser fazer o Rota mais o Ultra Scalper para você pegar uma operação dessa aqui no ponto aqui top no dia desse que é um dia que faz muito dinheiro o dia que ele dá um stop é um stop pequeno é um stop tranquilo de fazer as pessoas que entram sem fazer preço médio sem fazer besteira ganham muito dinheiro por quê? porque a gente opera de forma profissional opera de forma como o mercado tem que ser sem inventar moda a gente opera o mercado de fato como a gente tem que ser interpretado não fica inventando regra para o mercado a gente estuda para pegar os pontos aprender trabalhar o day trade em determinados pontos e buscar o nosso dinheiro todos os dias não gosto de indicadores odeio indicador o indicador não me mostra nada estou usando o indicador aqui de detector de topos e fundos para usar uma regrinha que a gente usa aqui numa métrica que eu uso de um padrãozinho que eu uso que fica bem legal também para qualquer iniciante fazer mas eu abomino o uso de indicadores não gosto não acho necessário para day trade principalmente esse mercado de intraday não é necessário a gente operar dessa forma buscando indicador agora se você vai operar um swing trade mesmo assim tem pessoas que não respeitam indicadores mesmo assim tem pessoas que operam de qualquer jeito e consequentemente os resultados são catastróficos infelizmente aqui vamos dar uma olhada no dólar no dólar é o seguinte pessoal o mercado também trabalhou nessa consolidação a gente trabalhou aqui numa consolidação bem certinho aqui um ponto de consolidação cravado esse movimento forte só é forte devido a consolidação essa volta também só veio forte devido a consolidação então a gente teve trades muito legais aqui na venda desde o começo tipo assim a gente teve uma compra stop stop aqui no 5207 se eu não me engano tá fez um parcial ali não deu pum vendemos o preço aqui pegamos o primeiro alvo segundo alvo e aí a gente aguardou o preço testar entramos na compra buscamos aqui um primeiro alvo aqui e seguramos o preço com o alvo aqui depois dessa região aqui você tinha mais uma compra com o alvo definido e ponto de reversão aqui nesse ponto que o mercado veio bem rápido a gente tava vendido aqui no pullback quem tava lá na sala aqui a gente tem uma venda aqui ele fez mais uma comprinha de parcial com o alvo aqui ele só pagou parcial tirou a gente e a gente fez uma venda aqui pra buscar essa região era essa região aqui era essa região aqui só que teve um detalhe ele tava chegando no nosso ponto chegou aqui foi quem fez um parcial aqui legal mas esse candle aqui ele veio tirou a gente no 0x0 e voltou bem rápido pra pegar o trade a gente teria que entrar de novo aceitando stop e aí sim ele vinha buscar nosso alvo ele chegou quase perto do alvo e esse candle aqui depois de pronto é fácil mas durante o pregão a gente tava vendido feito parcial aqui o mercado voltou tirou a gente teve que entrar de novo bem rápido pra pegar o alvo e foi bem interessante isso aqui também esse movimento foi bem legal depois mais uma vez venda no pullback a gente esperou ele voltar aqui teve as compras as compras o stopzinho tava aqui atrás teve as compras parcial bateu o alvo foi lá novamente no ponto de do pullback e aí a gente vendeu aceitou o stop só alegria faz um parcialzinho aqui tem um alvozinho aqui você pode deixar ele vir buscar o alvo aqui foi um a mais o alvo 2 que a gente deixa tem o alvo 2 isso aqui quando tá rolando o pregão eu boto onde é compra 2 alvo 2 stop bota tudo certinho aqui não tem rolação aqui a gente bota tudo nos pontos pra você seguir e ganhar grana aqui não tem preço médio porque errou isso errou tempo a gente vai entrar no tempo certo stop se você ainda não sabe entrar na operação eu vou explicando todos os dias todos os pontos vou explicando tudo no EAD e aí no Rota da Consistência você vai aprender a colocar os pontos a esperar a ter todas as ideias de estratégia tem várias estratégias pra você aprender e aí você vai de acordo com o seu perfil e se soltando pra ganhar dinheiro todos os dias no mercado Rota da Consistência tem trade todos os dias em 20 minutos a gente opera e faz grana ou você pode entrar e trabalhar um pouco na parte de amanhã no finalzinho da tarde ali ou de acordo com o ponto que ele tá você trabalha com gerenciamento e faz sua grana então foi dia maravilhoso né duas deu essa venda legal deu uma compra continuidade dessa compra depois a gente tentou aqui a venda pegou o parcial em cima pegou venda tirou a gente no parcial pegou uma venda legal aqui foi fácil também de pegar por isso que o resultado hoje ficou um resultado maior que o normal porque a gente segura a posição mesmo tá segura segura tá no ponto certo segura o negócio se tirar tirou se andar deixa ir até o alvo e foi o que a gente fez hoje foi maravilhoso o dia de hoje e no dólar o que eu vou ter no dólar pra frente aqui eu não sei se eu fiz o estudo do índice eu acho que eu não fiz o estudo do índice depois eu vou refazer o estudo do índice no dólar aqui a gente tem aqui o seguinte pessoal o mercado pode trabalhar esse ponto aqui em buscar essa região tá voltar aqui e cair nesse ponto aqui e tal ficar trabalhando aqui tá posso fazer um trade mais ou menos nesse sentido ou rompendo aqui a gente vai buscar com ele aqui e tal ele pode continuar se ele continuar essa região a gente segue a tendência dele tá a gente vai respeitando onde o mercado tá tá buscando alguma coisa aí tá então a gente vai trabalhar de acordo com o mercado mostrar pra gente ou ele vem vai descendo aqui vai descendo de uma vez essas três possibilidades de movimentos é isso aí tá a gente não escolhe o movimento o que ele fizer a gente vai tirar dinheiro dele tá bom mas é mais ou menos isso aqui no índice eu não sei se eu lembro se eu fiz o estudo dele ali a gente tá numa consolidaçãozinha o mercado deu uma fraquejada hoje aí a intenção aí é tentar buscar uma alta do índice mas ele pode fazer uma correção aqui trabalhar aqui mais um pouco e depois voltar e dar uma buscada de alta forte aqui tá inclusive ele pode até pode fazer isso aí se ele de repente não romper essa região de repente não romper essa região a gente fica trabalhando nessa região aqui pra se ele voltar a passar desse ponto aqui a gente segue com ele segue o baile com ele aí a conversa muda mas a ideia é que ele acumule aqui um pouco nesse fundo tá e volte a tentar buscar uma alta aqui tá tem essa possibilidade aqui ainda de acumular um pouco nessa região e a gente aguarda aí pra fazer nossos trades toma cuidado quando ele tá acumulando assim que aí você pode tentar pegar rompimento toda hora que tentando buscar rompimento e é um momento onde o preço tá trabalhando bastante aí ele segura bastante nesses pontos você tem que tomar muito cuidado aí pra não fazer besteira tá não trabalhe de qualquer forma entenda o que você tá fazendo eu no EAD eu mostro os pontos ali todos os dias isso aqui é as plaquinhas que eu uso né eu vou colocando nos pontos conforme ela vai aparecer aqui eu vou colocar nos pontos que ela vai aparecendo os trades eu boto tudo certinho na hora que definir e a galera vai seguindo a gente vai seguindo fazendo nosso dinheiro todo dia parabéns aí pra vocês que estão entrando no Rota vai assistindo aí os vídeos gravados que daqui uns 15 20 dias a gente entra com tudo aí vamos fazer já uma aula online já vou fazer umas aulas online pra galera do presencial pra me fazer uma revisão e pra galera toda aí a gente já vai puxando pra cima aí tá no EAD e tudo estude bastante coisinha pra estudar galera que tá entrando no treinamento e vamos pra cima pessoal não vamos amolecer não que agora é hora de ganhar dinheiro pra gente aproveitar o final do ano fazer um final do ano bem gostoso tá bom tamo junto abraço e até a próxima pessoal sucesso pra vocês e até amanhã a gente se vê lá na EAD valeu pessoal te amo caralho te amo pra caralho sexuário amor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma